SETE NÚMEROS Sete números. Se prepara pra passar um sábado na escola de palhaços. Se deu mal. Eu fiz terapia de imersão, então agora os palhaços só me fazem chorar às vezes. Além disso, também tenho sete números. Empatamos. Não por muito tempo. Vejo uma mulher bonita e, sem dúvida, é queer. Acho que tá errado. Ela sorriu pra mim. Você tem uma noção tão reduzida do espectro da porcaria? Escuta essa. Pesquisei meu nome sem querer. Uau, escultor super famoso. E olha esse valor. Enquanto eu... Trabalha na skybox. O que significa café de graça. E se você estiver afim, um muffin. Me desculpe. Eu conheço você. Ou você. Não, mas se quiser me ligar é só... Não, liga pra mim. Eu sou um muffin. Qual o problema dela? Ah, sei lá. Deve ser intolerante a glúten. Nossa, parece até uma noiva de verdade. Ai, eu queria tanto poder chorar. Por que que você não pode? Não tem canal lagrimal. Eu só não quero estragar minha maquiagem. Ah, Carly, você viu a mulher urinar. Deixa pra lá. Deixa isso pra lá. Tá legal. Não. Por que você jogou isso em mim? É... Tradição de casamento. Os imãs simbolizam a atração eterna. Só uma perguntinha. Por que que grudou na sua cabeça? Ah... Eu não quero falar sobre isso. Somos amigos. Faça o download. Ah, tá bem. Eu tenho uma placa de aço na cabeça. Por que? Minha família toda morreu num acidente de esqui, sabia? E eu fui a única sobrevivente. E... Poxa vida, agora eu vou ter que chorar. Ai, sinto muito, Prunella. O buffet perdeu as refeições halal. O quê? O Karen vai surtar? Relaxa, eu vou resolver. Eu ajudo. Eu não te empresto nem um centavo. É seguro te deixar com a Prunella? Sim, eu já parei. Prometo. Prunella, tenho que te pedir desculpa. Que que é isso? Um conjunto de baterias? Minha fonte de energia não conta pra ninguém. Ela realmente é um robô. O que que eu vou fazer? Tô quase conseguindo prender a bateria. Eu tenho que sair daqui. Neville! Carly! Não vem com essa de Carly. Eu descobri o que que tá acontecendo aqui e é uma loucura. Será que é loucura mesmo pensar que uma história de amor épica que já dura décadas poderia finalmente acabar com felizes para sempre? Ah, me poupe. Eu sei que a sua história de amor épica com a Prunella é mentira. Tem razão. Mas minha história de amor com você é verdade. Hã? Qual é, Carly? Chega de gato e rato. É hora de deixar eu te pegar. Nem agora e nem nunca. Isso, corra para o altar, minha amada. Nos vemos lá. Nos vemos lá.